Fala meu amigo, fala meu amigo, eu sou o Felipe Luna e hoje começa o Campeonato Brasileiro Hoje tá começando aí mais uma epopeia do esporte pra se manter na primeira divisão pra se manter na elite do futebol brasileiro e eu vou estar comentando aqui como que o esporte vai entrar em campo hoje contra o Internacional em Porto Alegre vou estar comentando qual é a expectativa e qual é a meta que o esporte precisa seguir pra esse Campeonato Brasileiro qual é o objetivo do esporte? eu vou estar comentando aqui com vocês tudo isso mas antes de qualquer coisa, cara, eu quero pedir aquele pedido de sempre te escreve aqui a maioria de vocês que estão assistindo o vídeo não são inscritos aqui, cara então você só aperta esse botãozinho aqui e você me ajuda a cada vez mais trazer conteúdo de qualidade então te escreve aqui, ativa o sininho, dá like e sem muita demora, vamos lá falar de qual é a expectativa do esporte pro Campeonato Brasileiro e esse pré-jogo de Internacional e Esporte vamos lá hoje, domingo, 30 de maio, começa o Campeonato Brasileiro pro Esporte Recife são 38 rodadas novamente, que é o campeonato que figura a elite do futebol brasileiro os 20 melhores times do Brasil vão disputar o título de melhor time do Brasil e o Esporte, mais uma vez, está entre esses 20, como já é de praxe sempre figurando na primeira divisão mas a pergunta que não quer calar é qual é o objetivo do esporte nessa Série A? o primeiro objetivo do esporte, logo de cara, são os 45 pontos a gente precisa entender que o esporte está entrando no Campeonato Brasileiro continua com muitas dificuldades financeiras, continua com uma boa limitação dentro do seu elenco então o torcedor precisa entender que hoje o esporte começa a caminhada rumo aos 45 pontos pra se manter na Série A do Campeonato Brasileiro e aí você pode perguntar, mas Felipe, o esporte sempre vai jogar pra se manter? não, mas o primeiro objetivo do esporte, pela sua limitação financeira e de elenco é se manter sim na Série A, tendo em vista todos esses problemas que eu já comentei nesse vídeo e hoje o esporte inicia já com o Internacional que é um time também de muita tradição no futebol brasileiro e um time que sempre briga pelo Campeonato Brasileiro apesar de ter mais tempo de jejum do que o esporte no título nacional no caso, no Campeonato Brasileiro, o esporte foi campeão no ano de 87 e o Internacional foi tricampeão dos anos 70 na realidade depois daquilo ali, não conseguiu conquistar mais nada são dois times que tem um jejum de títulos brasileiros no caso do esporte, mais pé no chão é buscando se manter na Série A o Internacional começa uma briga pelo título ficou muito próximo ano passado de conseguir esse título, acabou não conseguindo então o jogo de hoje, ele se reflete entre um time que está muito organizado que se conhece e um time que ainda está se organizando que é o esporte Recife o Humberto Lousa ainda não conseguiu taticamente organizar o time do esporte a gente não consegue entender ainda qual é a cara desse time o que é que ele vai fazer e paralelo a isso, o esporte hoje tem vários desfalques tanto na defesa, quanto no seu ataque então hoje, o meu palpite é que o esporte consegue buscar ali um a um consegue um empate, que já seria um resultado sensacional para o esporte conseguir voltar de Poá com um pontinho na bagagem tendo em vista que, claro, a primeira briga do esporte é pelos 45 pontos é para se manter na Série A e o Campeonato Brasileiro já começou a todo vapor ontem o Cuiabá empatou e o Humberto Valentim com 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates acabou sendo demitido, é um mistério, ninguém sabe o que aconteceu mas Campeonato Brasileiro, infelizmente, é isso é um campeonato muito difícil, cheio de coisas aleatórias e o esporte está iniciando hoje essa caminhada rumo a se manter na primeira divisão e aí sim, depois que ele conquistar os 45 pontos pensar em brigar por uma sola americana o esporte voltaria a disputar um título internacional que, na minha visão, seria um bom passo para o esporte mas o primeiro passo hoje é se manter na Série A e o segundo passo é ali tentar beliscar uma sola americana para, quem sabe, o esporte voltar a figurar no cenário internacional mas a expectativa hoje que eu não falei é que o esporte faça um jogo ok e conquiste pelo menos um empate que já seria um grande resultado para o esporte mas eu quero ver a tua opinião qual é a tua expectativa para o Campeonato Brasileiro você acha que o esporte vai bem? você acha que o esporte vai brigar por algo a mais? você acha que o esporte tem que brigar para se manter? comenta aqui embaixo bota a tua opinião aqui e se você não é inscrito, cara te escreve aqui que eu estou trazendo informações todo santo dia do esporte em Recife e assim que acabar o jogo fica ligado aqui no canal que eu já venho na íntegra trazendo o pré-jogo com todos os detalhes dessa estreia do esporte no Brasileirão tá bom? um abraço para todo mundo até a próxima tchau, tchau 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 tchau